Olá pessoal, tudo bem? Sou Elton Carvalho do canal Vida Sustentável. Estou descendo aqui e vou mostrar para vocês aqui uma mina aqui que há alguns anos já está aqui e ela nunca secou. Interessante que agora na época da chuva é que ela está menor. Já estão ali, vou chegar primeiro do que eu, Natan, a Nath e a minha esposa Flávia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Mãe, o preto, o pai. O preto, o pai. Acabou não. A água aqui é constante. Está vendo ali? Pode pôr um, pai? Pode. Eu achei que vieram um cachorro nas minhas costas aqui, Natan. O Natan está enfiando aqui, tem um bocado de cachorro atrás da gente. Eu já ia dando um tapa nele, achando que era um cachorro. Viu, Natan? Sim. Eu achei que era um cachorrinho. Ah, agora caiu. Quer lavar o pé? Lava o pé aí. Põe o pé. Está com medo de água fria? Aí o Natan entrou. Vai, moço. Pode pôr. Aí, ó. Ficou bom? É bom. Não põe o outro aí. Preto. Vou tirar esse pau daqui. É isso aí, pessoal. A água, né? Excelente para plantar. A água tem a plantação ali em cima. E às vezes as pessoas dão o devido valor. Se você tem aí na sua propriedade, né? Água. Preserve. Cuide. Para que você venha até sempre. Né, Natan? É. Então, valeu. Valeu. Obrigado. Fui. Fui.